Música Pessoal, depois de muito tempo sumida por aqui pelo canal, estou olhando aqui de volta. Estava com visita desde outubro e agora em duas semanas atrás, ou uma semana atrás, a última visita que era minha mãe foi embora. E os meninos voltaram pra aula exatamente hoje. E aí o silêncio voltou a reinar aqui em casa, então eu pude gravar esse vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é uma peça que eu já tinha até mostrado no meu Instagram, que é a toquinha dupla face. Ela é dupla face, que pode ser unissex também, que dependendo da estampa pode ser tanto pra homem como pra mulher. Eu espero muito que vocês gostem, o vídeo ficou bem rapidinho, tá? E não deixem aqui de compartilhar esse vídeo se você gostar, dar o joinha aqui e comentar aí embaixo o que você achou. Pessoal, vamos dar início ao nosso tutorial de hoje. Eu quero mostrar a nossa toquinha dupla face, unissex dupla face, mais de pertinho aqui pra vocês, tá? Ela aqui, gente, eu escolhi, eu fiz a seguinte composição do tecido. Eu escolhi dois tecidos que combinavam entre si, cortei o topo aqui do coala e o corpo aqui do coraçãozinho. Do lado, do outro lado, eu cortei o inverso. Fiz o topo de coraçãozinho e o coala de corpo. Mas você pode fazer do jeito que quiser, você pode fazer ele todo de um lado em um tecido e todo de um lado do outro tecido, tá? Aí é da... de cada um. Vocês vão precisar apenas de um molde, que vai ser esse molde aqui, tá? Vai ser esse molde e medidas. Mas não se preocupe que vai estar aqui embaixo no box de informação o link pro molde, tá? E vão estar as medidas também, mas eu vou estar falando aqui durante o vídeo, tá? O molde vai estar em PDF, é só você imprimir, ok? Você vai cortar esse molde aqui duas vezes no tecido de composê, ó. Você vai cortar ele duas vezes. Eu cortei uma vez no pó A e cortei uma vez aqui no tecido estampado. Lembrando que esses tecidos que eu tô usando são todos da loja .x tecidos, tá? E vocês têm um composinho de desconto lá. É só digitar isso que tá aparecendo aqui na tela tudo junto. E aí vocês vão cortar essas duas vezes que eu for o molde. E aí vocês vão cortar duas vezes de 30 por 5 pra ser as amarrações. São essas amarrações aqui, tá? E duas vezes aqui, ó, de 58 por 15, que é o corpo, que é essa parte aqui, ó. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar ao meio. E vamos marcar o meio de todas as peças, tá? Aqui. Vou marcar o meio aqui. Essas faixas compridas de 58 por 15, você marca em cima e embaixo. Essa aqui também. As partes do topo, você também vai marcar o meio. Lembrando que o meio da peça é esse biquinho aqui. Então, você vai ter que dobrar na direção do biquinho pra achar o meio aqui do outro lado. Você vai fazer assim, ó. Então, aqui é o meio do outro lado. Então, essa parte aqui você só precisa marcar esse lado aqui. E a mesma coisa com esse aqui. E agora a gente vai montar. A primeira coisa que a gente vai fazer é costurar essas aqui, ó. Como são costura reta, essa parte eu não vou mostrar. Eu só vou mostrar a parte já de montar a touca, tá? Essa parte aqui são as amarrações. Você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar uma vez aqui, ó. De preferência, faça isso no ferro, tá? Você vai dobrar uma parte. E aí vai dobrar o meio. Pra poder vincar o meio dessa peça. Aqui eu tô fazendo só com a unha, porque eu quero que o vídeo seja mais rápido. Mas você faz isso no ferro, que vai ficar melhor, tá? Aqui. Marcou o meio, você vai pegar essa ponta. Aqui, ó. Você marcou o meio aqui, você vai pegar essa ponta aqui e vai trazer aqui pro meio. Assim, ó. Você fazendo no ferro, fica bem mais fácil. E a outra aqui no meio também, ó. E depois que tiver tudo no meio, você dobra... Todo ele... Pra fazer a tirinha, ó. E aí você vai dobrar até o final. Que aí ele vai ficar uma tirinha assim. Aí você vai pra máquina e passa uma costura aqui até o final. Essa parte que você dobrou, é o acabamento final daqui, ó. Tá? A parte que você não dobra pra dentro, na hora de a gente encaixar, que a gente vai colocar aqui. Então, eu vou fazer essas duas partes aqui e já volto com vocês. Pessoal. Já, ó. Fiz as duas alcinhas. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o corpo. E o topo, tá? Lembrando que a gente marcou o meio aqui e marcou o meio aqui no corpo. Só preste atenção se a sua... Se a sua estampa tem direção, tá? A minha aqui, ó. Tem direção. Esses... Essas pipinhas, sei lá. Esses aviãozinhos de papel são pra cima. Então, eu tenho que deixar assim pra cima. Aqui tá onde eu marquei o meio. Eu vou pegar e vou unir meio com meio. Ó. Vou unir meio com meio. Nessa... Nessa hora aqui, Eu faço de um jeito, porque eu já tenho experiência em costura circular. Mas se você não tiver, é bom que você alfinete os dois lados. Eu só alfineto um lado e começo a costura. Vocês vão entender agora. Ó. Aí eu vou colocando o clipe. Se você não tiver experiência, você pode também alinhavar, tá? Pode ser o alfinete também, ou pode ser o alinhavo. Ó. Coloquei só de um lado. Se você quiser, você pode colocar o outro lado também. Eu não vejo necessidade, porque eu vou mostrar agora o que eu faço. Eu coloquei os clips nela todinha, pra saber até onde a pontinha ia. Ó. Sobrou aqui, ó. Mais ou menos um dedo, tá? Mas não confie... Principalmente se você for fazer em grande quantidade, como é o meu caso. Essa toquinha, eu tô com a encomenda de 200 tocas. Quando a gente corta tudo, às vezes dá diferença de um tecido pro outro. Então, vai mais pelo meio. Então, eu marquei o meio e vim... Marcando aqui com os clips, né? Prendendo com os clips. Isso aí é onde eu vou começar a minha costura. Porque esse pedaço que sobrou aqui, é que a gente vai depois dobrar pra dentro, pra fazer o acabamento. Aí, agora eu faço isso aqui. Eu vou tirar isso aqui. Vou colocar aqui. Vou dar o retrocesso. E vou... Como eu tenho experiência, eu já vou tirar todos os clips. Tá? Se você não quiser, não precisa. Porque eu acho melhor eu ir ajeitando o tecido na volta do topo. E eu vou fazendo, ó. Vou pôr aqui e vou fazendo. As marcações que eu fiz, meio com meio, ó. Ela se encontrou. Deu certinho. Pronto, ó. Vai ficar um biquinho assim, ó. Tá? E aí, se você quiser, você pode vir com aquela tesoura de picotar e cortar esse excesso de tecido aqui. Eu não vou cortar, porque eu acho tão pouquinho, mas se você quiser, você pode cortar. Ou como você pode vir mais nessa parte mais arredondada, ó. E dar alguns piques pra não repuxar. Tá? E aí, você vai fazer essa mesma coisa com aquele outro pedaço do tecido. Lembra que a gente cortou duas de cada? Eu já fiz aqui. E agora, a gente vai colocar... Um do avesso. Um do direito. E aquele pique que a gente marcou na parte de baixo aqui, ó. A gente vai unir aqui, ó. A gente vai vestir um no outro. Vou achar aqui pique com pique, ó. Aqui. E você vai, literalmente, vestir um dentro do outro, ó. Tá? Vestiu? O que que você vai fazer agora? Você vai passar uma costura... Deixa eu passar mais um clipezinho aqui. Nessa parte de baixo toda. Essa parte aqui onde ficou o biquinho, por enquanto você não costura. Ela é a última, tá? Então, a gente vai passar a costura aqui nessa volta. Bora lá. Aqui, ó. Agora, a gente vai desvirar por essa parte aqui de trás. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai... Se você... De preferência, vai ao ferro, tá? Aqui, ó. O que que você vai fazer? Você vai encaixar ela toda aqui. E você vai agora dobrar... Dobrar essa parte aqui que tá aberta pra dentro. Até encontrar a ponta aqui do biquinho, ó. De um lado e do outro. Encontrou? Ó. Pera aí que eu já dobro e mostro pra vocês o que eu tô fazendo. Encontrou o biquinho com o biquinho lá do outro lado. Dobrou. Fez uma barra. Colocar o clipe aqui. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Dobrar pra dentro os dois lados. Tanto um lado como o outro. Encontro os dois biquinhos. Passo o dedo dentro. Desembolo, ó. O biquinho encontrou com o biquinho. Ok. Fica assim. Agora a gente vai pegar a nossa etiqueta. Aqui no caso eu tô usando a etiqueta, gente. Lá da Maiartes Etiquetas. Que é a Luciana Cravo, ó. Acho que não vai dar pra vocês verem direito aqui. Mas vai tá aparecendo o contato da Luciana aqui na tela. A Luciana faz as minhas etiquetas em tecido, tá? E aí você vai pegar aquelas duas alcinhas que você fez, ó. No início. Vê o lado que você fez o acabamento. Esse lado que você fez o acabamento fica pra fora. A costura pra baixo. Ó. Você vai encaixar aqui, ó. No final. Tem que tá certinho, tá? Você vai encaixar aqui no final. Põe aqui e a costura tem que ser na beiradinha, tá? No meu caso aqui, a minha etiqueta vai vir do outro lado. Pra ela não ficar de cabeça pra baixo. Tá? Ó. Ajeitei. E a costura vai vir do lado de cá até aqui. Antes de chegar no final. Você coloca a outra... A sua etiqueta e a outra alcinha. Ok? Vou colocar a alça aqui. E a minha etiqueta, ó. Essa etiqueta minha de tecido, gente, que a Luciana faz, ela tem as instruções de lavagem, tá? Então, peças que eu sei que vão lavar muito, eu sempre coloco essa etiqueta dentro ou até mesmo fora. Mas na maioria das minhas peças, ela vai dentro com as instruções de lavagem. Ó. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai ajeitar. De preferência, se quiser ir ao ferro, tá? Você vai ajeitar. E agora, essa parte aqui, eu vou passar uma costura com o pé de máquina. E aí, você pode passar com um pês-ponto, né? Com uma linha de pês-ponto, com uma linha de pês-ponto, não. Com um ponto mais largo, um ponto decorativo. Que ela vai vir aqui na frente. Então, pra isso, você precisa ajeitar a sua touca. Se você quiser, põe tá na cabeça e dá uma ajeitada. Aqui é com a diferença de um pé de máquina mesmo. Eu só vou aumentar o ponto pra 3,5 pra ficar mais bonitinho. E aqui, ficou pronto. A nossa touquinha unissex dupla face. Vamos só cortar aqui agora o excesso de tecido. De tecido não, de linha, né? E ela ficou dessa forma. Então, tá aqui, pessoal, finalizada a nossa touquinha dupla face unissex, tá? Ela fica assim, ó. O topo é uma gota. Lembrando que o contato de todos os parceiros que participaram desse vídeo estão aqui no bloco de informação, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!